Então, Thiago, essa eu vou passar até para você. Qual que é o momento ideal? Muita gente não tem ideia. Às vezes o menino tem 15 anos e ele não sabe se muda. Às vezes o menino tem 9 anos e não sabe se já vai para o campo. Qual que é o momento ideal? Vou deixar você responder e depois eu complemento. Pode ser? Pode. A gente, muitos observadores, diretor de categorias de base, treinadores, comissão técnica de times de futebol, em sua grande maioria, a gente acredita, lógico que não é uma verdade universal isso, mas a gente acredita que a transição definitiva realmente tenha que ocorrer ali, pelo menos nos seus 12, 13 anos. A partir daí começa a ser uma transição tardia, para que não se criem vícios do futsal e você acabe levando ele para o futebol de campo se essa transição for tardia. Então, a gente identifica que com os seus 12, 13 anos a iniciação, a transição precisa ser feita para o futebol de campo. Antes disso, pode ser uma transição gradual, ali quando você está com os seus 9, 11 anos, fazer a transição alguns dias na semana, futsal, outros dias na semana, futebol de campo. E aí, a partir dos 12, 13 anos, que é quando vai começar a conflitar as agendas, principalmente porque os treinamentos vão começar a ser diários, as competições no final de semana vão começar a acontecer nos dois clubes que você joga. Então, essa transição precisa ocorrer gradativa ali a partir dos seus 10, 11 anos de idade, para que seja definitiva nos seus 12, 13 anos. Uma coisa que eu sempre falo aqui para o pessoal, é que assim, quem começa antes em tudo tem vantagem. Então, se o seu filho começou no futsal, mais novo que os demais, tem vantagem. Se o seu filho começar a ir para o campo também, mais novo, tem vantagem. Não queime etapas, não leve muito novo, leve nessa idade que o Thiago falou. Mas vou dar um exemplo para vocês bem claro, vou contar um pouco da minha história, da minha história que aconteceu comigo. Quando eu jogava, eu jogava Society, jogava Futsal e Society, fiquei um tempo nos dois. Só que aí eu cometi um grande erro, eu também sonhava em ser jogador de futebol, mas qual foi esse meu grande erro? Eu também acabei demorando muito para ir para o campo. Então, eu lembro que meu primeiro jogo de campo foi com 13 anos de idade. Meu primeiro jogo de campo, 12 para 13 anos, alguma coisa assim. E, teoricamente, isso é muito tarde você parar para pensar. Quem não jogou campo até hoje, tem essa idade, não se assuste, fica tranquilo. Eu vou explicar o porquê, que era muito tarde. Porque cada atleta, ele responde de uma forma. E eu joguei campo, mas joguei pouco, eu não treinava campo. Eu continuava treinando Society, só ia para jogos de campo. E aí, só jogando campo, eu não conseguia, em um jogo de final de semana, aprender tudo que o campo vai te ensinar. Questões de posicionamento, questões de muitas outras coisas. Só que aí eu corri atrás, corri atrás, mesmo entrando tarde, depois cheguei a vir entrar em clube. Só que quando eu entrei no clube, era muito diferente, porque eu estava muito atrasado. Estava muito atrasado. Não digo em quesitos, talvez, técnicos, mas no geral. Porque, para para pensar. Se você estuda, vamos dar um exemplo aqui. Você está estudando para um vestibular, vestibular de medicina. Você está um ano, você completou hoje um ano estudando. E a prova é daqui quatro meses. E aí, hoje, o Tiago decide fazer medicina, ele começa a estudar hoje. Você acha que quem sabe mais sobre o que vai cair na prova? Você que está um ano inteiro estudando ou o Tiago? Isso não quer dizer que você é mais inteligente que o Tiago. Quer dizer que hoje, no dia de hoje, você está mais pronto que o Tiago. E no futebol acontece isso também. Por isso que é importante você não perder. Não perder o momento certo de migrar. Não perder esse tempo. Porque pode acontecer, sim, de você ficar para trás. E, às vezes, a oportunidade é mês que vem e aí você não estava pronto. Por conta disso. Na verdade, Tiago. É isso aí. É isso aí.